Sandra abandonou a pedagogia para cuidar de crianças. Começou a trabalhar como babá há muitos anos, indo até a casa das famílias. Até que chegou um dia em que ela já não tinha com quem deixar o próprio filho pequeno. Foi então que ela viu surgir a oportunidade ideal. Eu saía para cuidar dos filhos das outras pessoas e deixava os meus com os outros. Então eu pensei, vou cuidar das crianças na minha casa e ficar com o meu também. Então foi onde eu comecei a cuidar de crianças. Dei um estalo e estou até hoje. E lá se foram sete anos se dedicando em tempo integral a essa nova rotina. Hoje Sandra toma conta de 11 crianças. É o número máximo que ela consegue cuidar. Quatro na parte da manhã e outras sete à tarde. A mais nova não tem nenhum ano e o mais velho já tem oito. Para acomodar todas elas não foi preciso fazer nenhuma reforma na casa onde mora. Mas é claro que ganhou uma decoração nova. Mamadeiras na cozinha, brinquedos espalhados pelos cômodos. Ela faz de tudo para que cada criança se sinta em casa. É como se fossem meus filhos. Então, quer dizer, elas têm a rotina como se fossem meus filhos. Então eu não mudei nada. Há três anos, dona Tânia passou a deixar a netinha sob os cuidados da Sandra. A ideia surgiu de uma necessidade enfrentada por muitas famílias de Campo Grande. A falta de vagas nos CEINFES da capital. Quando a Catarina nasceu, com três meses, a mãe dela já se inscreveu na vaga na creche. E nunca chamaram. Nunca chamaram. Ficou dois anos. Aí quando a Catarina fez dois anos e meio para três, aí a gente voltou a trabalhar e deixou com a Sandra. Para deixar uma criança com uma mãe crecheira, como a Sandra, por exemplo, custa em média 200 reais por mês, meio período. No caso dela, ela oferece almoço ou jantar. E os lanchinhos no meio do dia e as fraldas ficam por conta dos pais. É um dinheiro que poderia estar sendo redirecionado para outras finalidades no orçamento da família de dona Tânia. Mas ela garante que está valendo a pena. E agora, né, deu tão certo que você comentou que até desistiram de procurar, né, de ficar tentando essas vagas em CEINFES, né? Desistimos de procurar. E a gente, como a Catarina já está com cinco anos, esse ano mesmo ela não vai mais para a creche. Aí desistimos. A reclamação sobre falta de vagas em CEINFES é antiga. Mesmo com a recém inauguração de alguns centros de educação infantil, parece não ter resolvido o problema. Este aqui, por exemplo, começou a funcionar há menos de uma semana. Só que as 120 vagas aqui oferecidas não são suficientes para desafogar a fila de espera. Para a construção do Centro de Educação Infantil da Vila Moreninha 4, foram investidos mais de 2 milhões de reais. A Prefeitura de Campo Grande arcou com quase 750 mil mais a doação do terreno. São 1.200 metros quadrados de área construída. Mais de 40 funcionários contratados. Mas Dona Tânia ainda conta que por diversas vezes presenciou o desespero de mães que procuram escolinhas particulares como uma alternativa de emergência. Não é a solução ideal, mas como se diz por aí, é o que tem para hoje. Você comentou que na escolinha onde ela está à tarde, muitas mães tentam colocar crianças muito novinhas lá na escolinha, mas realmente a escolinha não pode acolher por conta da idade mesmo. Essa é a verdade. Muitas, a gente está lá para pegar os alunos, as crianças, e a gente vê muitas mães com a criança menor, há menos de dois anos, procurando se pode deixar a criança lá. E eles indicam a Sandra para ela cuidar. Você se desse conta e pudesse, pegaria até mais para cuidar? Pegaria, com certeza. Eu deixo mãe aqui falando para mim, por favor, pega, mas não tem como, né? Eu tenho que ter minha meta e fico nela.